Música Somos um grupo de trabalho pequeno, enxuto, e buscamos sempre a harmonia e uma boa relação no nosso trabalho. Agradecer aos torcedores do Tubarão que vieram, tenho a certeza de que vamos trabalhar muito para que possamos representar mais uma vez não só o clube, como a cidade e o projeto. Esperamos que todos juntos possamos ter um 2017 muito feliz, de muito trabalho, de muitas vitórias. Sabemos que não vai ser uma jornada fácil, mas quando a gente quer, quando a gente tem uma união, quando a gente tem uma harmonia, quando a gente tem uma sintonia muito grande, e aquilo que a gente vai buscar a partir de hoje, a gente tem certeza que a gente se aproxima muito do nosso objetivo. Precisamos de atletas com velocidade, precisamos de atletas que possam fazer uma leitura melhor de jogo e desacelerar. Tudo aquilo que o jogo mostrar para a gente e nós tivermos que achar como solução, a gente precisa ter dentro do grupo. Nós não somos um clube da capital ou um clube da série A e série B do brasileiro, que quando as coisas estiverem dando errado, pode sair no mercado e contratar atletas. Nós temos que achar a nossa solução e acharemos a nossa solução dentro do grupo. Existem palavras hoje em dia que são muito usadas por vários treinadores e é isso que a gente busca desde o início do projeto. Versatilidade, jogadores que jogam em mais de uma função, intensidade, velocidade, qualidade técnica, experiência. Experiência não é ter um jogador de 40 anos, experiência é ter um jogador jovem, com vitalidade, com saúde, rodado. Bastante experimentado em situações das mais diversas possíveis. E nós temos tudo dentro desse grupo. Esperamos que esse grupo, pela convicção que nós temos, possa atingir como primeiro objetivo, nesses 26 dias que restam, fazer uma pré-temporada inteira, que ninguém se machuque, que ninguém fique fora de algum treino. Porque hoje em dia, para jogar no alto rendimento, para jogar no alto nível, há que se ter uma preparação muito bem feita. Para isso, nós temos uma comissão técnica de altíssimo nível. Estamos buscando ferramentas a nível de investimento para controle de treinamento, que serão muito importantes para fazer com que os atletas que aqui estão corram menos risco de lesão. O nosso refeitório é muito bom, está sendo feito, mais uma vez, melhorias depois dos temporais. Nós temos uma academia muito boa, nós temos uma logística muito boa, principalmente agora com a chegada do ônibus. Então, tudo isso influi para que o rendimento deles, o rendimento dos atletas e tudo aquilo que a gente falou, de versatilidade, de qualidade, possa realmente brotar, que é isso que a gente espera. As pessoas que trabalham conosco aqui, elas têm que ter conexão com as nossas ideias, conexão com os nossos objetivos, tem que ter sinergia com o que nós pensamos. Os atletas que aqui estão já entenderam e assim estamos trabalhando. E vocês que chegam agora, eu desejo as boas-vindas e que a gente possa agora aumentar a nossa família e que nós tenhamos uma temporada muito importante, muito forte, muito decisiva para essa cidade, para o nosso clube. Porque 2017 vai ser fundamental para a história e para a continuidade do futebol de Tubarão. Então, nós temos, todos nós, a direção, o grupo de atletas, a comissão técnica, os funcionários do clube, quem nos apoia, quem está engajado conosco nesse sonho. Nós temos uma missão de deixar o Tubarão na primeira divisão de 2017. E para que, a partir de 2018, nós consigamos galgar voos mais altos, subir um degrau a mais, conseguir as divisões nacionais e, assim, alcançar o nosso grande objetivo, que é até 2025, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro ponto, eu queria agradecer em relação à infraestrutura do Estádio Domingos Silveira Gonzalez. Para os que não sabem, o estádio é um estádio acanhado, quem não conhece, já viu, é um estádio para duas mil pessoas sentadas. É um estádio pequeno, mas é um estádio de muita energia, de muita vibração. Com um gramado muito bom, foi o que nós investimos, vestiários adequados para o nível de profissionais que nós temos aqui, todos vocês. E, esse ano, nós investimos, estamos investindo junto com o clube, na toda a iluminação do estádio e vamos fazer uma arquibancada móvel para o torcedor adversário, para mais 300 pessoas. Com essas melhorias, com esses ajustes no estádio, nós poderemos mandar os jogos noturnos. E tudo isso está sendo feito já, está sendo construído hoje, inclusive, né, Cascão? Pode me corrigir. Começar a fazer, já está lá a parte de iluminação. Então, para a imprensa saber, os jogos serão mandados todos no domingo, Silveira Gonzalez. O campeonato catarinense, ele não exige um número mínimo de espectadores. A regra do campeonato não exige isso. E a nossa intenção é que todo jogo do Tubarão tenham duas mil pessoas em campo, no mínimo. Outro ponto importante é sobre o plano do sócio-torcedor. Nós fechamos na semana passada, que estávamos trabalhando lá em Florianópolis, com uma parceria com a Futebol Card, que é a maior empresa de gestão de tickets, ingressos e plano de sócio-tor do Brasil. É a mesma empresa que faz gestão para clubes como Figueirense, Palmeiras, os quatro do Rio e grandes clubes do cenário nacional. A Futebol Card vai fazer conosco um P&D, que se chama, um programa de desenvolvimento e pesquisa e inovação com o Tubarão. Todos os novos produtos e serviços que a Futebol Card vai buscar lançar a nível nacional e até internacional, porque a Futebol Card tem negócios também nos Estados Unidos, serão desenvolvidos conosco aqui no Tubarão, testados para que depois possam ser desenvolvidos e aplicados nos demais clientes que a Futebol Card tem. E assim nós vamos conseguir desenvolver novas ideias, inovação, novos negócios nessa área de ingressos e tickets. Então, na próxima semana, devemos lançar o plano de sócio-torcedor do Tubarão, em parceria e em apoio com a Futebol Card. Hoje já serão as primeiras imagens do nosso ônibus, o chamado Tubabus. É o ônibus que vai nos dar todo o suporte do dia a dia de logística para os treinamentos, treinamentos do profissional e para as viagens mais curtas no litoral, uma vez que a logística da primeira divisão, por incrível que possa parecer, é mais fácil que da segunda divisão. Então nós temos dois jogos mais distantes, que são em Chapecó e em Lages. Os demais são todos na região litorânea do estado, pega a BR-101, é de fácil deslocamento e fácil acesso. Para as viagens mais longas, continuamos com o nosso parceiro de logística, e para as viagens mais curtas nós vamos ter um ônibus próprio, comprado pelo clube, não é pela K2, é pela SPE, que comprou o clube, que comprou o ônibus. Então já vai, já se inicia um processo de legado para o clube e outras ações de legado vão continuar acontecendo durante esse ano. O ônibus deve chegar até o dia 5 aqui em Tubarão e a operação, a primeira operação do ônibus provavelmente será a viagem para Santiago, Copa Santiago com o nosso Sub-17, uma vez que o profissional irá em um ônibus maior, em razão da distância da viagem para Bento Gonçalves com outro ônibus. Tubarão vai ter uma transmissão esse ano no sentido oposto. O pessoal da televisão aí pode acompanhar. A RBS, que é a detentora dos direitos da competição, a Rede Globo, fez a vistoria, já aprovou o estádio. Nós teremos três containers, três andares de containers, no lado oposto às arquibancadas, onde serão as transmissões das partidas, onde a TV irá transmitir e assim será a cobertura feita com as imagens da torcida. Importante frisar também sobre a nova camisa do Tubarão, em especial a nossa torcida que está aqui. A linha 2017 já está sendo produzida, o lançamento da camisa deve acontecer nas próximas semanas. Nós já temos o primeiro lote de novas camisas conosco aqui em Tubarão. Serão apresentadas as novas camisas nesta semana pelo site, pelas redes sociais do clube. E as novas camisas já devem estar vendo a partir da próxima semana online. E os novos modelos serão apresentados, possivelmente após o retorno da pré-temporada. Teremos vários jogos amistosos durante toda a preparação. E o último jogo amistoso vai ser o adversário mais forte em toda essa preparação, contra o Iten de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. E por fim, é uma satisfação anunciar isso hoje também para todos vocês, em especial os colegas da imprensa, que a K2 Soccer, a nossa empresa, no dia 9 anunciará a criação de um clube nos Estados Unidos. Nós temos um projeto também, que eu já venho trabalhando nesse projeto há mais de um ano, para a construção de um clube na NPSL, que é uma das ligas americanas de soccer, de futebol. E no dia 9 será anunciado o nosso clube nos Estados Unidos, em total conexão com o Tubarão. É um clube que inicia muito pequeno, em New Haven, Connecticut, o estado de Connecticut, a uma hora e meia de Nova York. A mesma distância de Florianópolis, Tubarão, é Nova York para New Haven. E vamos fazer muito intercâmbio envolvendo Tubarão, New Haven, de modo que a gente possa ter essa integração entre as comissões técnicas dos Estados Unidos, do Brasil, atletas, a própria universidade. O campo que vamos utilizar será o da Universidade Yale, uma das maiores universidades do mundo. E para nós é motivo de muito orgulho e satisfação poder tirar esse projeto do papel e executá-lo. Portal de notícias do NotiSul. Jornalismo digital e de verdade. Acesse notisul.com.br